Vicenza Barbacena Casa e Construção E essa semana é uma semana mais que especial Porque é a semana do piso, não é, Lô? Perfeito, Astrid, já verá a promoção de pisos Vem conferir aqui no Barbacena Casa e Construção Uma grande variedade, gente, como vocês podem ver Isso é a partir de quanto? R$19,99 E também tem novidade na área de iluminação Isso mesmo, Astrid, vem aqui conferir nosso setor de luminárias Músquedas, arandelas, pendentes, perfeitos para a sua decoração E qual o endereço? Avenida Barbacena, número 376, Jardim Esmena, Zona Leste de São José dos Campos Telefone? 3902-1901 Vicenza Barbacena Casa e Construção Construir ou reformar? Tamo junto para ajudar!